Na rodoviária, os guichês mais procurados são os que vendem passagens para cidades como Santo Antônio de Jesus, Amargosa e Cruz das Almas. Esses locais são conhecidos pelas tradicionais festas de São João. Estou comprando para poder ficar mais calmo, para poder viajar com segurança e satisfação. Só que da rodoviária, cerca de 160 mil pessoas devem deixar Salvador até sábado para curtir o São João em outros destinos. 600 horários extras foram disponibilizados pelas empresas de ônibus, mas quem quiser viajar não pode perder tempo. Nós temos uma estimativa que a partir de quinta-feira e sexta-feira deverão sair 100 mil passageiros do terminal rodoviário com destino a todo o interior do estado da Bahia. Nós recomendamos ao usuário que compre sua passagem antecipada, não deixe para o último horário, porque já existem filas quilométricas nos guichês, e de posse da passagem em mãos que compareça ao terminal rodoviário com antecedência de pelo menos 30 minutos, porque haverá engarrafamentos nas imediações do terminal, o que poderá dificultar o transporte, o embarque do usuário. É melhor garantir a passagem do que ficar na dúvida se vai conseguir viajar ou perder a festa. Eu até me atrasei, era para ter antecipado a compra, justamente para poder evitar essa fila e a incertezas de conseguir a passagem para o dia que eu tenho interesse. Eu vou aventurar agora para ver se eu vou conseguir comprar ou não, na verdade. E para quem só vai folgar no final de semana, mas quer aproveitar o São João, esta empresa oferece há três anos um serviço de bate-volta. Até agora, 15 ônibus já estão fechados para diversos destinos do interior do estado. A expectativa é de que 25 saiam da capital. A gente tem Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bom Fim, Ibicuí, Catu e Tiro Sul. E tem gente que já começou a deixar a cidade pelo sistema ferryboat. José Nildo vai passar o São João em um dos destinos mais desejados da Bahia, Santo Antônio de Jesus. Lá, ele vai encontrar com a família para curtir o período. E para não perder tempo na fila do embarque, ele resolveu viajar mais cedo. Eu saí de folga esses dias, aí eu estou indo, curtir o São João e agora só retorno depois da festa. Curtiu o São Pedro também, maravilhoso, o São Antônio de Jesus. Só pelo ferryboat, cerca de 20 mil veículos e 140 mil pessoas devem fazer a travessia entre amanhã e terça-feira. O sistema vai funcionar sem interrupção, com sete embarcações disponíveis para realizar viagens de hora em hora. No retorno das festas juninas, entre 24 e 25, o ferry também vai operar sem paradas. Foram disponibilizados ainda 450 vagas extras no serviço de hora marcada. Está indo para onde? Por que decidiu ir antes? Para pegar festa, né? Que começa hoje, né? Onde a senhora vai? Santo Antônio de Jesus. E vai curtir o que por lá? Ah, um cara de cantor.